Música Conheço gente pra porra As únicas pessoas que eu conheço realmente do Youtube que não fuma maconha Eu acho que é eu e o Cossiello Do resto que eu conheço todo mundo Explanou geral, é Todo mundo, juro por Deus Que crime isso, cê ó, cês tão fome Feios Fumou maconha, tá de sacanagem Quantos eu conheço, cara? Devo conhecer É tá, se for contar o Cossiello Dois caras que eu conheço também O resto tudo fuma maconha Tá, então tem três, verdade Três caras Tem você mesmo também Eu tenho eu mesmo, é verdade Dá pra contar eu já? Mais ou menos tá lá Dá pra contar, depois de um ano sem fumar Cê tá quase dois já, né? Vai a quase dois já Você não tá, sua carteirinha de maconheiro Venceu, cara Desculpa Se você quiser uma renovação É mesmo, nessas festas de Youtuber aí tem droga pra caralho Ah, é o que mais tem Pelo amor de Deus Eu fui em poucas, cara Mas todas que eu fui tinha muita droga Poucas, mas todas requintadas É, é Ô, e eu sou a prova viva, viu? Cês pegam e falam assim Ah, Youtuber Não, fala da gente, na verdade Youtuber Gamer Porra, não deve nem transar Não deve fazer nada O quê, pai? Esses caras são demais, maluco O quê? Bides, mano Nossa, cara Aéreo, tá ligado, o bagulho Os caras, os caras Eu vi vagabundo pirando Tendo bad trip Porque falou que tava vendo um dragão Que assim, tinha uma sala de vagabundo Ficava fumando Aí muita fumaça E o cara na bad trip Falando que tinha um dragão ali Por isso que tinha muita fumaça E na hora de ir embora? Caralho Só os Walking Dead, assim No meio da... Os Walking Dead famosos Ainda por cima, mano Famoso, pô Tudo jogado, tá ligado Na rua, mano E eu, nossa, que louco Pois é, pois é Tiozão ali pegando 5 mil pessoas na Twitch Nossa, jogadão ali Que louco